Boa tarde pessoal, são 16 horas e 55 minutos, hoje é dia 27 de novembro de 2014, estamos já no estado de Santa Catarina, na BR-101, sentido norte, sentido Curitiba, sentido São Paulo, sentido Florianópolis, acabei de passar a divisa do estado do Rio Grande do Sul, estamos passando aqui já quase pela cidade de, deixa eu ver se eu lembro aqui onde é que eu tô, acho que aqui é Sombrio, isso, a minha placa ali, é Sombrio ali, então pessoal, tô fazendo esse vídeo aqui porque tá analisando uma coisa aí, me vem na cabeça uma coisa aí, isso aí fica principalmente pros pessoal novo aí, a meninada nova que tá entrando aí na estrada, ou quem entrar pra estrada, ou vai começar a entrar pra estrada, pessoal, caminhão é que nem ser um artista, entendeu? no começo é tudo, tudo muito bonitinho, tudo muito perfeito, mas depois o cara começa a se drogar, começa a virar, ficar, é, como se diz, é, snob, começa a ficar pervertido, começa tudo, começa tudo, no caminhão não deixa de ser isso também, só que aqui existe uma pirataria, uma gangue, mensagem recebida, deixa eu ver aqui um pouquinho existe uma gangue dentro da, da, do sistema do transporte, de motorista, que vocês não fazem ideia, vocês não fazem ideia, por isso tem muitas empresas, às vezes, que dão preferência para o motorista, a carteira que tá branca, que é a carteira que nunca assinou de motorista. Cuidado, gente, cuidado, porque quem mexe com o transporte, sabe do que tá acontecendo, é cachorro de nota de borracharia, é cachorro de desvio de mercadoria, venda de pneu, venda de equipamento que tá pondo a sua responsabilidade, venda de óleo, venda de desvio de carga, cuidado com isso aí, gente, isso aí tem muita gente na estrada, que faz esse tipo de coisa aí, vocês chamam de famoso cachorro, nota falsa, nota de chapa, essas coisas, pessoal, não compensa, não vale a pena você fazer esse tipo de coisa, porque é uma, é uma coisa muito pequena, você não vai dormir cegado, você vai ter dor de cabeça, você não vai ter uma tranquilidade do trabalho com isso, e depois outra, uma hora ou outra você vai cair, isso é óbvio, você vai acabar caindo, você vai perder seu emprego, você não vai arrumar mais serviço em lugar nenhum, as firmas transportadoras hoje em dia são muito unidas, tem muita comunicação entre si, hoje tem muita internet, então vai ficar difícil pra você arrumar um serviço depois, porque às vezes você hoje vê grandes profissionais aí encostados aí e não conseguem servir seu lugar nenhum, ó, esse é irmão desse, meu filho, ó, entendeu? Não tô generalizando não, mas o cara aí tem 30, 40 anos aí de carteira, de motorista, carreteiro, de trezeiro, e não consegue servir seu lugar nenhum, ó, pra cima de mim, meu amigo, ó, só avião, se passar meio baixo eu ainda pego, então cuidado galera, esse negócio aí de roubo, desvio de mercadoria, de sobra de mercadoria, roubo de óleo, nota de borracharia, nota de chapa, venda de equipamento de coisa da empresa, catraca, cinta, estepe, macaco, essas coisas, olha lá, dá tudo muito cuidado com você aí, às vezes no começo você, você vai indo, você vai se dando bem, só que a ganância é muito grande, que a pessoa às vezes não consegue se contentar com aquele coisinho, ele vai cada vez querer morder mais, morder mais, até uma hora ele poder morder a própria mão, então tem que tomar cuidado, o pessoal trabalhar certinho, na honestidade, que você vai pra frente, se você não vai pra frente, mas pelo menos você não vai se incomodar, entendeu, não vai ter problema, daí, outro dia mais tarde, você não deu mais certo aquela firma ali, ou você mudou de lugar, você vai conseguir um emprego mais tranquilo, não vai ter, ninguém te encamando a cara, ninguém vai te dar problema nenhum, então muito cuidado, o pessoal novo que entra às vezes no transporte aí, não tem esse conhecimento aí, isso aí chama-se, são vícios da estrada, barra da estrada, entendeu, que vende motorista velho, é, vender lona, vender corna, vender diesel, muito por causa disso também, entendeu, porque que hoje em dia, tudo que é empresa grande aí, coloca peneira nos tanques, coloca, é, média pro motorista, o porquê da média? Ah, eu tenho que fazer média, não é tanto pelo cara pisada, é mais pro cara não roubar óleo, esse negócio da média, não, tem que fazer média, tem que fazer média, isso aí não é o, o problema de, de você andar mais, andar menos, a nossa rodovia, ela não permite andar de muito mesmo, isso aí é mais pro cara que anda roubando óleo, entendeu, pra eles poderem ter um controle maior sobre a, o pessoal que vende óleo e rouba, e rouba óleo e equipamento da empresa, isso aí o cara não vai longe, não se cria, hoje em dia tem muito motorista bom aí desempregado por causa desse tipo de coisa, foi pego roubando a empresa, foi pego roubando a, a, vendendo o material da empresa, hoje tá desempregado, não consegue servir seu lugar nenhum, né, cuidado com os pontos da carteira, cuidado com os pontos da carteira, você tá trabalhando com avião, você não tá isento disso, multa, essas coisas todas que você vê, você perdeu a carteira, hein, cuidado, hein, você depender da carteira pra trabalhar e perder a carteira não é fácil não, hein, pior coisa que tem gente, é ser mandado embora por causa de roubo, você pode não ter nada, mas você sendo honesto, sendo trabalhador, você vai conseguir serviço em qualquer outra empresa, em qualquer lugar, agora se você for mandado embora de uma empresa por roubo, por desvio de carte, por alteração em nota, essas coisas, vai ser difícil você arrumar serviço, hein, vai ser difícil, você vai ficar queimado aí, vai ficar complicado pra você daí, então pessoal, tenha sempre uma consciência, trabalhe certinho, trabalhe honesto, procure sempre dar satisfação de tudo que você tem, faça um checklist do seu caminhão, manda assinar quando você devolve o material, manda assinar quando você pega, essas coisas pra evitar esse tipo de confusão, desculpa, o motorista vender pneu, vender óleo, vender essas coisas aí, ó, e além de tudo tá credendo, vocês acham que não cai, cai, uma hora a outra cai, se não cair, mas pelo menos o cara, o patrão vai desconfiar, vai desconfiar, vai acabar mandando ele embora, e aí vai ficar complicado que ele arrumasse um outro serviço, vai ser taxado como chaguara, dentro da empresa, dentro dos amigos, e tem muita gente, viu, vocês não enxergam, tem uma quadrilha por trás, dessas empresas grandes aí, que você não faz ideia de quanto ladrão que tem dentro aí, trabalhando disfarçado de motorista, que dizia rouba mercadoria, rouba óleo, rouba tudo, nem empresa, tá, sem exceção, sem exceção, tá, é gente que, principalmente, é gente que carrega muito carga paletizada, carga picada, isso aí é muito desir de nota, existe complacência aí entre o conferente, existe complacência aí entre a portaria, existe uma máfia por trás disso tudo aí, cuidado, gente, cuidado, não é bom isso aí, quem vai começar no transporte, às vezes começa a sair, depois começa a se infiltrar no meio dessas gangues, desses ladrões, e acaba se dando mal, isso aí é como se fosse uma droga, entendeu, gente, você começa devagarinho ali, ó, quando você vê, você perdeu o controle de tudo, daí fica complicado, não se envolva, não se envolva, se você não quer coisa a falar, não vi, não sei, eu tava lá no banheiro, não se envolva, se o cara quer fazer, que faz problema dele, não se envolva nesse tipo de coisa, não dá certo, transporte é uma coisa séria, é o seu ganha-pão, é o seu trabalho, é a sua necessidade, não só com motorista, em qualquer outra empresa, em qualquer outro lugar, seja sempre uma pessoa honesta, como diz meu pai, você sendo honesto, trabalhador, você vai sempre se virar em algum lugar, nunca vai faltar oportunidade pra você com uma coisa, pode não ser rico, mas você, fome você não vai passar na vida não, sendo honesto, trabalhador, fica a dica aí galera, então um abraço, tudo de bom, não esqueça de honestidade acima de tudo, hein, cuidado, hein, dá um de olho em você, hein, vou ficar bravo, né?